Já somos mais de um milhão, queremos ainda mais, inscrevam-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O primeiro dia foi muito bom, já conhecia bastante gente aqui do grupo, o restante do pessoal que eu não conhecia me recebeu muito bem, a gente trocou um pouco de ideia ali no vestiário, então foi muito boa a minha chegada. Foi tranquilo, acho que deu pra tirar o avião das costas, foi bem tranquilo, acho que um pouco de cansaço normal no caso da viagem, mas agora venho, tenho tempinho pra descansar aí, agora começar a treinar mais com o grupo, se adaptar melhor. É, a estrutura é muito boa, acho que tem tudo aqui dentro do CT, tudo perto, não fica nada longe, então acho que bem aconchegante. Ah, fico feliz de ter conseguido fazer história lá no Shakhtar, ser o maior artilheiro do Shakhtar, e hoje no primeiro treino de finalização aí consegui fazer um gol de letra. Estou me adaptando ainda, se Deus quiser, vai melhorar. Fala família Palmeiras, vou te dar uma ideia, primeiro você clica aqui e se inscreve, e depois veja aqui tudo o que acontece com o Palmeiras no dia a dia.